Pelo amor de Deus, gente, eu tô apavorada, olha o jeito que tá a minha casa. Olha o jeito, a geladeira já tá boiando, meu carro já tá boiando, tá tudo boiando, eu nem sei o que que eu vou fazer. Alguém me diz o que que se faz nesse caso aqui, pelo amor de Deus, que eu tô apavorada. Alguém me diz o que que se faz nesse caso aqui. Alguém me diz o que que se faz nesse caso aqui, pelo amor de Deus, que eu tô apavorada, 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 eu tô apavorada. Alguém me diz o que você quer, tá, eu tô apavorada, eu tô apavorada. Alguém me diz o que eu tô apavorada. Alguém me diz, eu tô apavorada. Obrigado.